A Ocron atua há mais de 25 anos no mercado brasileiro e somos representantes exclusivos de duas marcas. A americana Phenomenex, que trabalha com consumíveis, colunas para HPLC, HPLC, GC, entre outros. E a YL Instruments, que é uma empresa coreana, que trabalha com sistemas de cromatografia a gás, cromatografia HPLC, líquida, entre outros. Para este ano, na feira analítica, nós trouxemos três grandes novidades. Eu estou aqui diante de um aparelho que irá retirar os cilindros de gases dos demais aparelhos. Então não existe a necessidade de você ter mais cilindros de gases. O que ele faz? Através de processos químicos, ele gera o gás necessário para os sistemas de HPLC ou HPLC em massa. Nós trouxemos também uma novidade importante este ano, que é um identificador de materiais Raman, para identificação de materiais no laboratório. E por último, nós trouxemos um sistema de fluido supercrítico da Applied. Pode servir, inclusive, para extração de canabinoides, que é um item muito importante hoje no mercado. Essas são as novidades.